Oi minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda Cajóia, leiturinha para o signo de gêmeos. Só o Lua, ascendente Vênus e Júpiter é para a área amorosa de vocês, tá certo? Eu peço por favor que adaptem ao momento, porque é uma leitura geral, então adapta ao momento de vocês, tá bom? Gratidão imenso a todos vocês inscritos no canal pela confiança no meu trabalho. Se você é novo e nova, seja bem-vindo. Te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário me fortalece bastante aqui dentro da plataforma do YouTube, tá minha gente? Ativem o sininho para receber as notificações e compartilhem o vídeo se julgarem que a mensagem pode auxiliar outras pessoas também, tá bom? E bora lá, leituras particulares comigo, na descrição do vídeo tem o número do WhatsApp, como também no campo comunidade, tá certo? Então, sem mais delongas, signo de gêmeos, só o Lua, ascendente Vênus e Júpiter, tarô. Qual a energia que os geminianos e as geminianas estão interagindo na área amorosa? A energia dessa pessoa, a energia dos próprios geminianos? Bora lá, signo de gêmeos, só o Lua, ascendente Vênus e Júpiter. Três de Ouros, vamos lá. Aqui tem pessoas que querem estar em parcerias, mas que querem ser ouvidos. Cavaleiros de Espadas. A Carta da Torre. Minha gente, vamos lá. Signo de gêmeos, né? Só o Lua, ascendente Vênus e Júpiter. Três de Ouros com Cavaleiros de Espadas. Aqui me diria o seguinte, que existe alguém vindo na direção de vocês, tá certo? De repente, na mesma energia que vocês, do elemento ar, vindo em direção a vocês no sentido de acreditar que vocês são uma parceria com quem conseguem interagir. São pessoas que conseguem escutar o que a outra pessoa tem a dizer, né? Porque o Três de Ouros, ele fala muito dessa coisa de quando a gente conversa com alguém, a gente realmente percebe e sente que aquela pessoa, ela está de fato prestando atenção no que nós estamos falando. Ou seja, está dando importância. Tá certo? Então, pode ser que seja vocês ou alguém que está em busca, em busca de pessoas assim para se relacionar. Por quê? Porque acreditam, certo? Que é através da comunicação, da forma, não exatamente da comunicação, mas eu diria que, acredita que o fato de ser ouvido e ouvida, né? De você falar e a outra pessoa te escutar, é importante para se ter dentro de um relacionamento. Então, eu diria que ou a energia de vocês ou a energia de alguém que está interagindo com vocês ou que vem de encontro a vocês, tá certo? Esta pessoa busca este tipo de parceria, né? Busca se relacionar com pessoas na qual consegue-se ter um diálogo, onde de repente traz como sendo importante a comunicação, o falar e também o ser ouvido, né? Então, eu falo, aquela pessoa escuta o que eu estou falando, ou seja, ela demonstra para mim que o que eu estou falando para ele ou para ela tem uma, tem uma, como que é? Tem valor, entende? Não é aquele tipo de pessoa que você conversa e a pessoa nem entendeu que você nem estava dando atenção, nem nada, e a pessoa de repente vira para você e faz, ah, tipo, não estava prestando atenção. Então, o que eu entendo? Que ou são vocês, tá certo? Que deveriam, tá? Ir em busca de pessoas assim. Por quê? Porque vocês são o elemento ar, vocês são o elemento da comunicação, né? Então, eu acredito que energias assim casariam com vocês, tá certo? Combinaria com vocês, ok? Ou são pessoas que vocês possuem aí no caminho de vocês, ou alguém, ou algumas pessoas têm, ou pessoas aqui vindo em direção a vocês, tá certo? Porque buscam esse tipo de comportamento dentro de um relacionamento, ok? A carta da torre. Esse cavaleiro de espadas pode ser tanto a energia de vocês como a energia de uma outra pessoa, vem para trazer aqui uma ruptura, vem para destruir algo, vem para desmoronar algo, vem para... Não me vem aqui a palavra, mas é... Demolir, né? Eu quero demolir isso e eu quero construir, entende? Então, é alguém que vem na direção de vocês com o intuito de causar esta torre, mas não é no sentido de encerrar um ciclo. É no sentido da construção. Então, eu venho ao encontro do Geminiano e da Geminiana para que nós possamos estruturar. Isto, estrutura. Para que possamos estruturar o nosso relacionamento, para que possamos estruturar o nosso sentimento, entende? Então, é assim, eu quero conversar, eu quero falar, eu também quero ser escutado, mas eu também quero que você fale, que você Geminiano e Geminiana fale, para que nós possamos, tá certo? De repente, entrarmos em um comum acordo, porque aqui entraríamos em um consenso, ok? Entraríamos aqui em um consenso, para que possamos reestruturar ou estruturar um relacionamento. Certo? É como se houvesse a necessidade desta comunicação, desta... não é planilha, não é tabela. Mas como se tivesse que colocar as coisas em ordem, entende? Então, ou vocês, ou essa pessoa que está aqui na energia de vocês, é alguém que vem aqui, quero falar, quero ser escutado, mas eu acredito que o Geminiano e a Geminiana é um parceiro ideal para mim, pelo fato dele ser, dele se comportar desta forma. Entende? Entende? Então, é alguém que vem de direção a vocês, para realmente reestruturar, tá? Então, pode ser que vocês estejam afastados de alguém, e esta pessoa vem se comunicar, certo? Vem até vocês, ela vem, porque é cavaleiro de espadas aqui, então é alguém que vem em direção. Vem em direção de causar uma torre. E o causar, quando a gente fala causar uma torre, é no sentido de vamos demolir algo que hoje está sem estrutura, tá certo? Estamos vivendo um relacionamento que está sem estrutura, ou vocês estão em conexão com alguém, mas o negócio parece que não ata e nem desata, então é como vamos conversar para poder entendermos e direcionarmos para onde queremos chegar, para podermos construir um relacionamento de parceria. Por quê? Porque o relacionamento, ele é parceria, né? Então, a gente tem que estar, temos que estar, encontrar pessoas que de repente tenham o mesmo objetivo, o mesmo foco, não exatamente a mesma finalidade, mas pessoas que querem crescer na vida, pessoas que querem fazer tal coisa na vida, então se direcionar para o mesmo caminho. E o 3 de ouros, ele é construção também, porque é uma parceria, se vocês olharem aqui, esse tapetinho, né, lógico, se vocês olharem, está nítido aqui na cara, né? Mas é algo que é artesanal, certo? E que para ele ser construído, precisa-se ter paciência. Né? E aqui, são três pessoas trabalhando dentro de um único contexto. Então, o que que entende disso tudo aqui? Vamos conversar para poder conseguirmos chegar num objetivo comum. E para que disso? Eu venho de encontro a vocês, ou vocês vão de encontro a alguém, para poder reestruturar realmente. É um relacionamento? A reestrutura disso. É um novo relacionamento? Vamos colocar aqui os alicerces desse relacionamento. Vamos realmente nos direcionar. Eu quero te escutar, eu quero que você me escute, e juntos vamos chegar a um denominador comum. E o que mais? Signo de gêmeos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Energia desta pessoa. 6 de espadas, uma mentalidade que muda. 9 de espadas, um tormento. Rainha de espadas, novamente energia de vocês. Gêmeos, Libra e Aquário. Fundo do maço tem aqui a carta do louco. Então, o que que eu entendo aqui? Que pode ser a energia de vocês, ou de alguém. Tá certo? Mas, pra mim, esta pessoa não está conseguindo, digamos que, racionalizar as coisas. Tá certo? Por quê? Porque aqui é uma mente que precisa ser mudada. Então, hoje, essa pessoa, ela tá, de alguma forma, tentando mudar uma forma de pensar. Tentando trazer uma nova ideia. Tentando levar os pensamentos dela para um novo rumo. Certo? Só que, pelo que eu entendo, é alguém que, como vocês, pensa demais. A cabeça desse ser humano, frita. Não consegue chegar a uma conclusão porque pensa muito, racionaliza muito. E aí, rainha de espadas, eu quero, eu quero, a pessoa aqui, que é uma mudança, quer ser prático e objetivo. Elemento ar, elemento de vocês. Vamos ser práticos e vamos ser objetivos. É isso, isso e isso aqui, Geminiana. É isso, ou é vocês falando para alguém. É isso, é isso aqui. Meu objetivo é tal. É isso, é isso aqui. Então, é como se essa pessoa, que está na energia de vocês, de alguma forma, está tentando mudar a forma como que pensa, para que vocês consigam chegar, de repente, novamente, a um denominador comum. Para que vocês consigam sair de uma energia, opa, detormenta, juntos, juntos, para que vocês possam usar as armas ou esta pessoa que está querendo usar as armas que possui para trazer para vocês uma nova visão, vamos dizer assim, com relação ao que vocês um dia já vivenciaram ou com relação ao relacionamento aonde vocês estão ou alguém que está tentando entrar na energia de vocês, está tentando entrar na vida de vocês e essa pessoa aqui, tentando trazer para vocês uma visão diferente acerca deste assunto. Certo? E o que me dá também muito aqui entender é que, de repente, tem alguém, inclusive, que já está tentando, mas, pelo que me parece, não está tendo sucesso. Porque eu sou vocês ou essa pessoa aqui, aqui são pessoas que estão muito taxativas. Rainha de espada. Está muito taxativa aqui, entendeu? É como se dissesse assim, a minha opinião é essa e eu não mudo. Entende? É a minha forma de defesa e eu não mudo. Só que tem alguém aqui querendo iniciar algo novo com vocês. Tem alguém querendo conquistar vocês. Tem alguém querendo fazer renascer um sentimento, um relacionamento. Tem alguém querendo brotar no coração de geminiano e da geminiana. O sentimento está tentando fazer com que vocês se permitam. Ou essa pessoa aqui está querendo se atirar aí nos braços de vocês. Quer iniciar algo com vocês. Quer renascer dentro de um contexto com vocês. Então, pode ser que sejam vocês ou essa pessoa aqui. Alguém está tentando mudar a mentalidade de alguém aqui, mas parece que não está tendo sucesso. Está certo? Por quê? Porque está aqui na linha da defesa. Entendeu? Essa é a forma que eu penso. O meu pensamento atormentado é a minha autodefesa. Então, eu trago sim muita informação. Entendeu? Então, eu não quero saber o que é que você tem para me falar. Porque o meu pensamento é esse. Ou é alguém aqui tentando aqui mudar a mente de vocês de alguma forma. Ou está tentando mudar a própria mente. Está tentando buscar uma mudança. Aqui tem uma energia de alguém que está tentando fazer alguma coisa e não está tendo sucesso. Tá? O que mais? Signo de gêmeos. Me fala mais a respeito desse assunto, tarô. Me fala mais. Cavaleiros de ouros. Mas parece que é alguém que não vai desistir. Não vai desistir. Está buscando saídas. Está buscando solução. Seis de paus. Quer sair vitorioso. Quer sair vitoriosa. Quer conquistar de alguma forma. Quer mostrar de repente para vocês que a mente aqui mudou. Entende? Cinco de ouros. A energia da escassez. A energia do abandono. Meu nariz está coçando. A energia da escassez. A energia do abandono. É isso mesmo. Aqui tem alguém que está tentando ou que vai tentar devagarzinho mudar a mentalidade de vocês. Entende? Dizendo o que aqui para vocês? Geminiano. O negócio é o seguinte. Eu quero construir algo com você. Me escuta. Vê se é coerente aquilo que eu tenho para te dizer. Ou são vocês aqui. Eu quero reestruturar ou quero estruturar novamente esse contexto nosso. Está certo? Eu quero começar algo aqui contigo. Entendeu? E eu não vou desistir. Porque cavaleiro de espadas é o cavaleiro da iniciativa. É o cavaleiro que também vai à luta. Literalmente vai à luta. Vai à guerra. E não vai para perder. Vai para vencer. Então, o que eu entendo aqui? É alguém que acredita que devagar se vai ao longe. Então, eu vou devagarzinho. Eu vou ali pegando geminiano e geminiano pelas beiradas. Mas eu vou chegar aonde eu quero. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar na vitória. É uma luta da qual eu vou entrar. Da qual eu sei que eu vou me ferir. Da qual eu sei que eu vou me machucar. Mas eu vou ter a minha vitória. Eu acredito nisso. Então, assim. A pessoa está com a mente aqui atormentada. Pensando muito. Muita coisa dentro da cabeça dessa pessoa aqui. Ou a cabeça de vocês. Tem alguém aqui realmente que está fritando os miolos. Porque fica buscando saída. A pomba branca lá em cima. Está buscando uma saída para a resolução dessa situação de vocês. Tá certo? Por quê? Porque acredita que vai sim dar certo. Que vai sim dar bom. Que vai ter aí a vitória que está buscando. Com relação a vocês. Entende? Então, inclusive. É alguém que quer que vocês reconheçam. Que ele ou ela está tentando de alguma forma trazer uma mudança para dentro deste contexto. Rainha de espadas com cinco de ouros. É uma pessoa que está na energia da solidão. Que está se sentindo sozinha. Não se sente valorizado. Ou são vocês. Entendeu? Que quando estão em conexão, em contato com alguém. Ou essa pessoa ser alguém do passado. Essa pessoa traz para vocês esse sentimento aqui de falta. Né? Então, quando você estava comigo, você não valorizou. E agora você quer fazer diferente? Sim. Agora essa pessoa quer fazer diferente. É a escolha de vocês. Né? Porque aqui é como se a rainha de espadas estivesse focada naquilo que ela passou. Certo? O foco dela aqui é... A autodefesa dela é uma situação onde ela passou. Onde não havia uma valorização da pessoa dela. Como se ela tivesse entregado tudo. Tivesse entrado nessa luta para poder ganhar. E ela não ganhou. Porque não tinha. Não houve aqui um reconhecimento. Um reconhecimento com relação ao que ela fez. Só que tem alguém aqui na energia de vocês que está querendo mudar esse contexto. Que está querendo conversar. Que está querendo colocar os pingos nos is. Que realmente quer seguir com vocês. Quer construir algo com vocês. Entende? A rainha de espadas no fundo do maço. Não desistiu. Não desistiu. Novamente a energia de vocês. Aqui tem um casal que se complementa nessa mesa. E não desistiu. E não vai desistir. Eu não acredito que essa pessoa vá desistir tão fácil de vocês aí. O que mais? Me fale mais. Dois de ouros. Dez de paus. A carta da morte. Então, aqui é o seguinte. Vamos equilibrar essa situação. Vamos sair do contexto da dúvida. Vamos tentar deixar essa parte aqui do valor. Vamos tentar equilibrar isso. Vamos tentar deixar essa parte aqui lá atrás. Vamos tentar encerrar esse ciclo. Essa jornada. Onde a gente já vivenciou algo. Vamos tentar deixar isso para trás. Vamos começar de novo. Vamos iniciar. Vamos transformar a carta da morte. Vamos transformar essa situação. Vamos renascer dentro deste contexto. Vamos encerrar esse ciclo. E vamos nascer para um novo. Para uma nova vida. Para uma vida a dois. Uma vida junto. Onde a gente possa realmente aqui construir. Nós temos... É alguém, gente. Que eu vou falar aqui para vocês. Que acredita muito. Que vocês têm a capacidade realmente de reestruturar um relacionamento. Tá? Ele ou ela que realmente acredita nisso. Tá certo? Pode ser que alguém ficou um tempo sozinho e sozinha. Tá certo? Se sentindo sozinho de alguma forma. E isso foi o tempo. Foi um tempo assim, digamos que, bom para esta pessoa. Para que ele ou ela pudesse acordar e renascer para a vida. Então, houve um sofrimento que trouxe uma transformação. Na energia desta pessoa. É por isso que é alguém que vem aqui na energia de vocês querendo mudar algo. Então, a pessoa vem trazendo para vocês uma nova ideia. Com relação ao que vocês já vivenciaram. Ou com relação ao que você já vivenciou. Por quê? Porque pode ser que nem a moça clara no fundo do máximo que tinha um cavadeiro de copas. Pode ser que tenha alguém querendo conquistar vocês. Só que vocês estão tão machucados emocionalmente que vocês não querem se abrir. Então, vocês estão se mostrando para essa pessoa muito mais fria. Muito mais calculista. Entendeu? Trazendo a parte emocional numa conotação mais negativa. E aí, esta pessoa está de alguma forma atormentada e atormentada com relação a isso. Porque quer que você deixe isso para trás. Está tentando, de alguma forma, mostrar para vocês que a vida ela segue. Dez de paus. Segue. A vida ela segue. É alguém que traz uma preocupação e até um certo desespero com o fato de querer conquistar vocês e não conseguir. Entende? Não conseguir. Porque fica muito aqui nessa energia aqui da dualidade no sentido ao que se refere a valores dentro de um relacionamento. Então, eu diria para vocês que essa pessoa que está na energia de vocês aqui está um tanto quanto desesperada ou desesperada sim. Se é alguém que vocês já viveram um relacionamento, é alguém que realmente está querendo reconstruir aí a jornada com vocês. É alguém que está tentando mudar. Aqui, para mim, tem alguém que está querendo provar. Provar para vocês algo. E não é uma pessoa que vai desistir. Por quê? Porque para a pessoa, para essa pessoa, na cabeça dele ou dela, vocês são parceiros ideais. Lembra? Rainha de espadas na mesa. Rei de espadas no fundo do maço. Para ele ou para ela, vocês são pessoas ideais. E para ele ou para ela, ele acredita que se ele desistir, ele vai chegar aqui na carta dos cinco de ouros. Ou seja, eu não tentei. Vai trazer para ele ou para ela uma energia de fracasso. Então, tem alguém aqui querendo provar para vocês geminianos que quer voltar na vida de vocês, que quer reestruturar algo. Tem alguém aqui que está querendo realmente construir um relacionamento com vocês. E está na energia do desespero, porque não está conseguindo adentrar o coração de vocês, por conta de um contexto em que vocês já vivenciaram. E essa pessoa não consegue mudar a mentalidade de vocês. E está querendo conquistar vocês. Mas não quer ficar de oba a oba. Quer realmente conquistar. Quer realmente estar em um relacionamento aqui mais sério. Em um relacionamento mais sólido. Então, por isso aqui dessa energia do desespero dessa pessoa. Nove de paus. É alguém que está querendo que vocês realmente deixem algo para trás. No fundo do maço. A carta do papa. É alguém que acredita fielmente em uma conexão. Então, para mim o negócio aqui é o seguinte. Essa pessoa vai tentar. Vai tentar porque o negócio é o seguinte. Ó, eu não vou desistir. Eu vou conseguir provar para o geminiano, para a geminiana. A minha linha de randos e os cílios, eu não vou desistir. Porque se o geminiano e a geminiana estão achando que eu vou desistir, eles estão enganados. Porque eu sou determinado. Certo? E eu sou determinado. Mesmo que, neste caminho, eu ainda passe por algumas situações. Das quais eu não me sinta valorizado ou valorizada de alguma forma. Coloque em dúvida, né? Das quais, mesmo que eu passe por situações com os geminianos, que me coloque em dúvida. Porque o cavaleiro de ouros, ele é determinado. Ele não desiste. Ele para e descansa, mas ele não desiste. Mesmo ele estando em um contexto onde a energia dele oscila. Onde a paz tem horas que ele fala mais alto. Onde os obstáculos tem horas que fala mais alto. Então, por isso que eu falo para vocês que é uma pessoa que não vai desistir. Certo? É alguém que realmente está tentando, de alguma forma, ter uma vitória. Está buscando, inclusive, na própria mente. De que forma eu vou fazer isso? De que forma eu faço isso? Buscando clareza, querendo ter clareza. Com relação a, de repente, mostrar para vocês, geminianos e geminianas, o quanto valoriza vocês, o quanto reconhece o valor de vocês. É alguém que não quer perder aqui a luta com vocês, não. Sabe? Seis de paus com a carta do... Do dez de paus. Eu sigo em direção a isso. Eu sigo em direção a essa transformação. Eu sigo em direção a este novo ciclo. Porque é isso que eu quero. Porque o tempo que eu fiquei parado pensando, racionalizando, de alguma forma, eu permaneci na energia daqui. Do estou sozinha e do estou sozinha. Isso foi bom para que eu conseguisse me transformar. Para que eu conseguisse navegar nas minhas águas mais profundas ali do meu emocional. E eu conseguisse olhar para tudo isso e mudar, de alguma forma, a minha mentalidade. Mas alguém aqui na mesa de vocês quer realmente aí abalar banguco. Tá? Quer trazer aí para vocês um novo contexto. Vamos lá. Energias na mesa. Touro, Virgem, Capricórnio, Libra, Gêmeos e Aquário. Áreas, Leão, Sagitário. Energia que predomina na mesa de vocês. Escorpião. Escorpião é a única energia que está predominando. Tá certo? E vamos lá. Baralho, por favor. Cartas para o signo de Gêmeos. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. O que você pode nos acrescentar mais? Uma orientação, direcionamento. A carta das montanhas. E até mesmo a confirmação dessa leitura. Tô falando. Tô falando. Tô falando. A cruz e o anel. Eu não tô falando. Eu tô falando. Isso daqui tá confirmando. A carta dos trevos. Essa pessoa acredita fielmente que vai conseguir passar pelos obstáculos. que vai sim ter a vitória com relação a vocês. A vitória, o reconhecimento. E vai conseguir concretizar esse anel. Vai ter uma vitória com relação a esse relacionamento. Ao que ele ou ela está buscando com vocês, geminianos. Isso aqui pra mim é a confirmação. A carta do trevo fala de sorte. E fala de oportunidades. E fala de acreditar. Acreditar que coisas boas acontecem. Acreditar que eu vou ter sucesso. Entende? Então realmente tem alguém aqui que no fundo acredita realmente nessa conexão. Acredita que vocês podem sim ser felizes. E acredita que vocês tem como iniciar um novo ciclo. Um ciclo feliz. Um ciclo onde duas pessoas aqui trazem para um outro aqui. Essa alegria. Este contentamento. Um ciclo novo que se inicia. No fundo, no emocional desta pessoa. Talvez seja realmente muito elemento ar. É alguém que acredita nessa oportunidade. Nessa sorte. Entende? É alguém que realmente acredita. Que vai sim passar pelos obstáculos. E que vai ter sucesso. E que vai ter sucesso. Que vai ter vitória. Porque a carta da cruz fala de vitória. Fala de situações que nós carregamos e que nos pesam. Mas também nos fala de vitória. E aqui tem alguém querendo ter uma vitória com relação a vocês. Ao que se refere a relacionamento, gente. Aqui pra mim as cartas confirmando exatamente tudo isso. É alguém que não... A resistência de vocês... A autodefesa de vocês... Não vai fazer com que ele ou ela pare... Até alcançar ali o topo da montanha. Aqui alguém acredita no inesperado. Tá vendo que a carta da montanha tem oito de paus? Essa pessoa acredita que o inesperado pode acontecer dentro dessa situação. Entende? Seis de paus. A carta da vitória. De novo. Né? Porque aqui a gente tem seis de paus. A carta da aliança. Um novo início dentro de um relacionamento. O as de paus. A chama que acende. Minha gente. Essa é a leitura que eu tenho para vocês. Signos de gêmeos. Eu espero de alguma forma ter acrescentado. Tá bom? Inscrevam-se no canal. Deixem o like de vocês. Que me ajuda bastante aqui dentro da plataforma do canal aqui do YouTube. Tá certo? E a gente se encontra nas leiturinhas do mês de julho. Eu espero mesmo ter de alguma forma acrescentado. Ter de alguma forma ajudado. Mas aqui tem alguém que não vai desistir tão fácil. Vai passar por qualquer tipo de obstáculo para poder voltar na vida de vocês. Para poder reconstruir algo. Ou para realmente estruturar um relacionamento aqui. Montar tijolinho por tijolinho com vocês. Tá certo? Beijo. Gratidão. E até a próxima leitura. Tchau. Tchau.